Agenda Cristã, capítulo 4 Em favor de você mesmo Em favor de você mesmo, aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Mas, ajude sem exigência para que outro o auxilie, sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidado no modo de exprimir-se. Em várias ocasiões, as maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante. Quem conversa sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe o irmão à autoria das boas ideias. E não se preocupe se for esquecido. Convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você. De vez que todo bem procede originalmente de Deus. Interprete o adversário como portador de equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Discuta com serenidade. O opositor tem direitos iguais aos seus. Se você considerar excessivamente as críticas do inferior, suporte sem mágoa as injunções do plano a que se precipitou. Seja útil em qualquer lugar, mas não guarde a pretensão de agradar a todos. Deus não entende o que o próprio Cristo ainda não conseguiu. Defrontado pelo erro, corrija-o primeiramente em você e em seguida nos outros, sem violência e sem ódio. Se aperfide a cruzar o seu caminho, recuse-lhe a honra da indignação. Examine-a com um sorriso silencioso e estude-lhe o processo acalmante e logo após transforme-a em material digno da vida. Ampare fraternalmente o invejoso. O despeito é indisfarçável. Homenagem ao mérito e pagando semelhante tributo, o homem comum atormenta-se e sofre. Habitue-se à serenidade e à fortaleza nos círculos da luta humana. Sem essas conquistas, dificilmente sairá você do vai e vem das reencarnações inferiores. Francisco Cândido Xavier Agenda Cristã Pelo Espírito André Luiz Graças a Deus